Aí galera, resolvi, vou fazer a breja agora, os 100 litros, meio quilo de aveia, dois quilos e meio de flocão e aqui tá o malte que eu moí, tá? Tem 8 quilos de pilsen e 600 gramas do que eu torrei, mais claro o resto deles estão aqui ó, que depois eu vou jogar pra fazer a IPA vou tirar 30 litros, não, tirar 50, vou pra ferver e depois eu vou adicionar esse esmalte aí aí a pilsen eu vou amargar com carqueja e o casquejo assim no finalzinho, só pra dar um frutadinho ali o manjericão eu vou jogar assim que eu desligar a fervura, junto com o casquejo e o cintra, tá aqui dentro do saquinho aqui ó, que eu vou guardar aqui pra jogar depois de dry roll, então tá aí galera, fazer breja de uma vez, pra amanhã eu não precisar fazer nada aí galera, agora eu vou jogar os maltes e os 2,5 kg de flocão a 65 graus deixar subir aí ó, até aqui chegar a 73, vou desligar, mexer, deixar uma hora e meia descansando aí aí depois eu volto pra pôr a carqueja e o manjericão, na hora que eu for ferver aqui bora fazer cerveja galera! aí galera, chegando a 71, dei uma misturada aqui agora, vou desligar o fogo e vou tampar seis e meia, eu volto pra tirar a primeira, jogar a primeira pra fervura não vou fazer lavagem dos grãos, que eu completei a panela, tá? não vou lavar nada não, então daqui, a panela é de 130, eu usei 11,5 kg de grão e vou completar a OG com açúcar, tá? OG é 1055 para as duas, tá bom! aí galera, 68, acabei de ligar a recirculação aqui ó ó então depois que recircular aqui uns 5, 10 minutinhos, eu já vou tirar 50 litros que eu marquei a panela aqui ó que eu vou jogar pra fervura e vai pro barril ali de 50 aí o que jogar daqui, aí o que sobrar aqui, eu vou adicionar os maltes pra ficar vermelha pra fazer a IPA aí galera, tá no 10, 1040 show de bola aí galera, aqui ó manjericão eu vou jogar o lúpulo aqui nele ó aqui eu já fiz um um voal com a carqueja pra ficar mais fácil de tirar e vou fazer com manjericão e 28 gramas de casquejo também não vou apertar, ficar assim mais coisa agora é mesmo eu mando o vídeo aí, a hora que eu for colocar na breja aí galera, as duas tá prontas essa é da carqueja esse é o do manjericão aí aqui agora ó aquele resto do malte que eu torrei esse aqui, tipo um especial B agora eu vou adicionar nesse resto aqui ó tá marcando 95 litros aí ó não sei se vai dar pra ver aí não mas tem 95 litros de água aqui e aí ó chegou na minha marquinha aí ó aqui tem 60 litros então tem 50 aqui, fácil então agora eu vou jogar os maltes ali ó uma temperatura ainda tá em 65 então tá alta ainda então enquanto eu fervo essa com as ervas essa aqui vai ficar a minha IPA a ré de IPA tá aí, agora eu vou tampar e deixo descansar aí aí galera fervura que eu vou fazer é 30 minutos só então começou agora carqueja e deixa aí agora fervura bem vigorosa tá aumentando então meia hora só de fervura e vou jogar pra dentro do barril e deixar esfriar até amanhã amanhã eu vou pôr levedura tá aí galera aqui agora ó manjericão manjericão com casquês de lugo vou jogar deixar ferver muito pouco quase nada só pra pra esterilizar ali mesmo manjericão porque eu não lavei nem nada segurar aqui e pronto assim que eu soltar ali ó eu já vou desligar e ligar o chiller aqui pra resfriar deixar resfriar aqui uns 10 minutinhos só e já jogo pro barril e põe ali de fora tá aí galera ó tá aí galera aqui agora eu liguei a recirculação ó e vamos jogar a hipa aqui agora vamos abrir aqui pra ver como é que tá ó e vai mudando a cor cheiro bom torrado e a hipa vai aqui ó pra margor hércules no início 50 gramas aí galera aí galera coloquei aqui daqui uma hora e meia mais ou menos eu venho cá pra ver como é que tá a pressão é um litro de que vai e o outro tá aqui ó o outro tá aqui fora no tempo pra esfriar amanhã eu coloco a S23 nele e jogo pra geladeira esse aqui eu ainda consegui tirar 2 litros ali do da panela joguei o lavei o vidro da Kevike ali joguei aqui dentro e pus uma bexiga aí aí galera 100 eu não sei se eu fiz não mas 90 litros eu acho que eu consegui fazer fala galera vou tirar aqui ó a minha ré de hipa eu pus a gelatina ontem vou pegar o foco aqui ó vou expulir aqui aí galera é de hipa com sincoi saúde deixa mais uns 3 dias pra carbonatação pegar pegar mesmo tá bem fraquinho tá vendo mas tá uma delícia aí ó saúde galera aí galera vou tirar uma a pilsen aqui tá aí ó tá aí ó tá aí ó eu sem carqueja manjericão e citra ó bebedura bebedura o S23 saúde aí galera vou tirar uma e manjericão e manjericão saúde galera melhorou muito melhorou muito tá aí galera ó melhorou demais manjericão tá sumindo mas tá bem leve o amargo da carqueja o amargo da carqueja parece um remédio mas ó um espetáculo um espetáculo saúde aí galera tomar uma pra abrir o apetite pra almoçar igual remédio galera ficou amargo na boca que nossa senhora boa mas carqueja eu acho que eu usei demais mas tá gostosa viu quem gosta de cerveja amarga mesmo tipo um remedinho aí ó espetáculo aí galera a ré de hipa com o sincoi e a pilsa com a carqueja fiz no mesmo dia as duas fiz na mesma mostura com o sincoi até aí o hour a a a a Obrigado.